Falando sobre uma reunião que aconteceu nesta quarta-feira na cidade de Passos, entre diretores, vice-diretores, também secretários escolares de Passos e também das cidades que fazem parte da superintendência de educação de toda a região. Também estiveram presentes nesta reunião policiais militares do 12º Batalhão. A reunião teve o objetivo de criar uma rede de segurança escolar. O tenente-coronel Abdala e o tenente Costa Matos falaram sobre como será a atuação da Polícia Militar. Primeiramente, eu queria dizer, queria solicitar a todos que tentassem manter a tranquilidade. Nós sabemos que, em sua maioria, essas informações são de fake news. A Polícia Militar lançou, na segunda-feira, já havia adotado algumas ações e operações, mas, nesta segunda-feira, formalmente, nós lançamos a operação de proteção do ambiente escolar em toda a nossa área. A gente já atua com a pátria escolar, nós temos um policial treinado e preparado para visitar as nossas escolas, ter contato com os nossos diretores, com os alunos e mesmo com os pais, visando maximizar a segurança nesses locais. Nós temos também o Proerte, que também tem essa missão de evitar os de drogas e a violência nas escolas. Mas, diante dos últimos episódios, que ocorreram em outros estados, eu abro aqui um parêntese para dizer que, em Minas Gerais, o nosso serviço de inteligência apurou grande parte das denúncias e, em sua maioria, foram fake news. Nossa situação está sob controle. Nós temos que prestar muita atenção, senhores, nessas ameaças que estão ocorrendo nas redes sociais, mas, intimidação, a gente vê que, em sua maioria, são fake news, mas a gente também não pode desprezar essas informações. Então, solicitamos aos pais também que identifiquem o que o seu filho está fazendo na internet, verifique o que ele está olhando na internet, o que ele está postando. Acho interessante também que os pais olhem as mochilas. Em uma cidade vizinha, uma criança levou uma faca para a escola e falou que era para se proteger de ataques. Ou seja, se o pai olhasse, poderia ter já identificado aquela situação, orientado a filha e ter evitado levar esse instrumento. O objetivo dele é realmente fornecer segurança pública nas escolas, aumentar a sensação de segurança dos nossos alunos e passar também noções de direitos humanos e cidadania dentro das escolas do nosso município. Nós temos, atualmente, policiais militares que são empregados especificamente nesse policiamento, todos os dias, seletivos, tanto no PROED quanto na patrulha escolar. O que mudou depois daqueles ataques que aconteceram no sul do país com o trabalho da polícia, que, como o senhor bem disse, já acontecia através da patrulha escolar, do PROERD, do PROGEA? Mas o que mudou? Exatamente. No nosso trabalho, não mudou a questão das atividades que são desenvolvidas. Elas permaneceram, contudo foram intensificadas. Agora nós pegamos também o efetivo das ruas, o efetivo que faz o atendimento de ocorrência, faz o policiamento preventivo e ele também está focado nessa questão da patrulha escolar. Então nós intensificamos o nosso policiamento escolar com as viaturas ordinárias. Bem, já o promotor de justiça, Éder Caputti, e o delegado da Polícia Civil de Passos, Felipe Caputti, eles pediram calma aos pais e para que as inúmeras fake news que estão surgindo aí nas redes sociais, elas não sejam compartilhadas. O que eu tenho para dizer para os pais e que acabei dizendo agora para a comunidade, é que tenham muita tranquilidade, a Polícia Militar e as autoridades estão fazendo o necessário e o possível para transmitir essa tranquilidade, que evitem ficar retransmitindo essas ameaças que estão em rede social, porque, na verdade, o principal propósito dessas pessoas, mais do que efetivar as ameaças, é exatamente disseminar o terror e a intranquilidade. Então, evitar transmitir esse tipo de coisa e manter a calma. O perfilamento que foi feito, a análise dessas mensagens, indicam uma conduta de dispersão, mas de sentimento de terror na sociedade, e não propriamente uma ameaça concreta em si, né, de ataque à comunidade escolar. Fica um alerta para esses meninos, meninas que estão cometendo um crime, né, como já disse o doutor Eder Caputti, promotor, mas também que não adianta criar um perfil falso não, que é possível se identificar e a Polícia Civil tem ferramentas para chegar lá na casa da pessoa, no celular de quem está fazendo isso. Isso, isso. Dá para chegar. Crime digital deixa rastros digitais, né, e isso é analisado e é possível identificar os autores desses crimes, desses atos praticados em ambiente virtual.